No último episódio de Minecraft Irmandade, eu fui enganado, eu recebi um presente, quer dizer, eu achava que era um presente Meu amigo House havia feito uma sala de comemoração pra mim com um bolo, eu, inocente, fui lá e caí na armadilha dele Ficando com um coração, eu quase morri, não satisfeito, eu fui atrás de vingança e declarei uma guerra Mas o que eu não esperava, é que isso era só o começo de tudo, eu achei uma base secreta debaixo da minha casa E se você quer saber como isso foi, assiste o vídeo até o final e se inscreve que tá muito bom Mano, farmar xpzinha de esqueleto é uma coisa pânico Mano, eu queria que desse aquela espadada que vai montando mais vezes só, fica vendo, tome Pera aí, você vê que acho que vai, ó Ah, agora foi, eita Vocês estão estranhando o som, é por causa que eu desliguei aquele som de mó baiada Esse aqui fica assim, ó, barulho mais chato do mundo Então, mas eu comecei o dia aqui pegando um pouco de xp, tchau espada Por um simples motivo muito maneiro Pra quem não sabe, aqui no Minecraft Irmandade, eu tenho um gato chamado Meketreff Tá, na real, Meketreff não tem nada a ver com isso, eu só queria falar dele mesmo O motivo do defeito isso, é porque eu tenho uma Elytra A Elytra Maneira, é literalmente, o nome dela é Maneira Só que como vocês podem ver, ela tá toda estragada já E como ela é a única Elytra que eu tenho, seria uma boa eu reparar ela Não é à toa que hoje eu gastei um tempasso coletando essas membranas de Phantom E experiência pra poder arrumar ela Se eu não me engano, essa é a terceira vez que eu já arrumo essa Elytra Então vamos renomeá-la como Maneira 3 Vamos ver até onde vai isso, né? Agora sim, ó Agora tá bom, tá bonito Bom, e pra quem não viu os vídeos recentes, saiba que tá rolando muita coisa É... eu comecei uma guerra com o Hearth Eu abri uma loja lá no Dendy, muito doida E uma no Nether Eu tenho que arrumar algumas coisas sobre isso Aliás, eu não sei se vocês estão ligados, mas tem uma coisa muito legal rolando Esse vídeo faz parte do mês da Jota Dois vídeos todos os dias nesses horários aqui Então se inscreve e ativa o sininho, hein? Oh, doido demais, né? Aliás, no último vídeo a gente pegou uma colmeia com abelhas Quer dizer, eu acho que tava com abelhas, né? Vamos soltar aqui e vamos ver se sai umas abelhinhas Daí a gente vai ter abelhas aqui Deixa eu entrar em casa também, mas tem algumas flores pra fazer ter mais, né? Minha ideia é fazer aqui ser um jardim bem legal Ó, funcionou Eu não sei se essas flores de dois andares Tipo essa roseira gigantesca que funciona Mas vamos testar, né? Abeia Funcionou Abeia Funcionou E o que era duas abelhas? Agora são três Levando em conta que a gente tem quatro colmeias artificiais e uma normal aqui 70 mil abelhas é o suficiente Mas agora a gente vai ter que esperar, né? Porque não funciona assim Mas que agora a nossa missa já vai ficar mais viva e bonita, vai Bom, de qualquer forma, parece que o Apu queria falar comigo E ele queria me vender o item Então vamos lá ver o que ele quer Tarde Mano, você me usou Não, você não me usou de colchão de aterrissagem Definitivamente usei Tem lembrana de Phantom aí pra reparar melaitra? Não, definitivamente não Dá licença, eu tô usando a minha fornalha Inclusive, peraí, calma aí Deixa eu te fazer uma pergunta aqui Por acaso o senhor não assou o cobre na minha fornalha? LG, foi tu Foi tu Menino, tu vai ficar bravo Logo com o teu maior cliente A pessoa que mais usa fornalha Metade daquele realmente sou eu Mais da metade sou eu Você vai ficar bolado comigo Cadê? Cadê o diamante então? Usaram, deixaram um cobre Cadê o diamante? Ah, que esse daí eu falei que ia pagar depois Mano, não, não, não Nem te explicar, namorado Mano, Apu, de verdade Você pode ver em qualquer vídeo meu Eu sou o maior cliente Eu nem sabia que era tua Eu uso toda hora essa fornalha e eu pago Aí justo nesse dia do cobre Eu não peguei todo o cobre Eu falei, gente, tô sem intercheio Eu vou pagar depois Vai pagar depois, né? E aí, eu tô esperando o cliente Não, eu faço questão Eu faço questão Eu ia pagar porque eu sempre uso essa fornalha Olha, te perguntar uma coisa Eita Tu tem farm de carvão? Porque eu sempre uso Eu nunca coloquei carvão nela Não, então Eu tinha minerado bastante carvão Inclusive, provavelmente Ele deve estar acabando o estoque, mano Por quê? Ah, porque quando eu for usar Eu não quero ter que colocar carvão, não Mas eu sou cliente exigente, entendeu? Ah, vocês são muito pilantra, velho Eu acho que eu vou ter que falar com o Phantom Para fazer uma farm de Blaze Aí eu tenho combustível infinito Ó, por sinal, mano, coloca alguma regra aqui Porque toda vez que eu venho aqui Eu sou meio suspeito para falar Na causa do cobre Mas toda vez que eu venho aqui Tem pedra largada Tem vidro Tem terracota Os caras largam tudo aqui, mano Olha, então Eu tava pensando nisso, né? Larga um cobre Larga um cobre E não pagam o cobre Que largaram dentro do baú, né, senhor? Lajosa Ah, pô, tô meio ocupado Tá bom, eu vou embora Não, não, não Ó, vem cá Deixa eu te fazer uma pergunta aqui Eu tô vendendo um item especial E eu queria saber se o senhor tem interesse Pode? Onde você conseguiu isso? Eu consegui dos Pillager Ah, hum Então, ó, eu tenho dois repetidos, entendeu? Aí, como eu tenho dois, eu pensei Ah, eu não preciso de dois Eu não vou segurar dois ao mesmo tempo Você não tá afim de comprar um? Eu tenho um já Mas eu cubro Proteção nunca é demais Se você quer largar o seu, você quer doido Quanto você quer nele? Então, mas é que eu tenho armadura completa de netherita, né, mano? Então, tipo, não faz tanta diferença Inclusive, é exatamente isso que eu gostaria Se eu não tenho netherita, não Quanto? Depende Dez Barras? Sim Ah, tchau, porra Não, tá zoando Ah, mano, sei lá Se tiver uma, eu já aceito Uma Porque eu tô precisando muito, mano Peraí, então Topo Ah Você tá bem aí, amigo? Tá olhando pro céu assim? E cadê o ouro? Ah Não, não Tô passando aqui, dá licença Oi, essa chucarbox Ah, você estragou o meu sistema Agora vou ter uma chucarbox ali, cara Era minha Mas vou ter que fazer um pistão pra arrumar, velho Isso é bagunceiro, velho Não queria dizer nada, não Mas assim, agora que você tem netherita Acredito que você quer mais ferramentas Ferramentas melhores, correto? Correto Alguém vai ter que encantar elas, né? Correto E se eu te falar que eu abri uma loja de encantamentos? Hum E essa loja de encantamentos vem de remendo? Não, você encanta e tem lá Não vem do livro encantado Ué, mas eu também tenho uma loja de encantamento Eu tenho uma loja de encantamento? Da forma de experiência Lembra que você me deu uma bancada pra encantar? Ah, verdade, né? Você tá bruto nessa ideia ali Ah, mano, por falar assim Por falar de estar sempre sem osso lá quando eu vou pegar, mano É porque a galera tá roubando, né, velho? Ah, eu fico farmando lá toda hora, mas nunca... Tchau, tchau, apu Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Bom, vamos guardar esse totem aqui extra que a gente não vai usar ele agora Ó, mas como vocês também viram no take com a Apu Eu tenho um baú do fim agora Sim, eu tenho um baú do fim É que assim, eu fiz uma picareta de toque suave, né? Essa aqui, vocês estão ligados Na real, eu ganhei ela do Tuguinho, lembra? E eu fiquei pensando O que me impede de fazer um baú do fim pra levar pra onde quiser? Nada Eu fui lá e fiz Obsidian a gente tinha Vara de Blaze também E Ender Perola também Por que não? Agora é o seguinte Estão ligados naquela lojinha do Nedra que a gente fez? Então O Foca já mudou lá de lugar Então Vamos pegar Parece isso daqui Pegar uma quantidade legal de madeira Pra fazer placa e tudo mais Vamos para o The End Porque aqui na dimensão do fim Tem algumas coisas muito importantes pra nós Mano Vou te falar, hein Essas construção que eu lancei ficou maneiro aqui, hein? Mas tem muito mais ainda pra fazer Porque de qualquer forma Eu havia deixado muitos recursos aqui no The End De recursos que eu vou utilizar lá na loja do Nedra Então agora a gente pode ir pra lá Beleza Estamos aqui no Nedra E pra nossa alegria Tcharam! Está aqui Tirou as folhas Pra quem não lembra Quebrei só as árvores pra pegar madeira azul E eu deixei as folhas aqui Mas Retirar as árvores e a nossa barraquinha está aqui Agora a gente tem liberdade pra trabalhar a vontade nela A mesa de encantamento vai funcionar assim Acho que tá bom, né? Também quero aproveitar e passar na minha loja de ferro aqui Pra pegar uns ferros pra fazer uma bigorna Prontinho Mano, a loja está do lado errado Deixa eu só inverter o lado da loja Que de resto vai estar tudo certo daí já A ideia dessa loja é ela ser bem simples e tralha Pra atrair a galera pra loja lá no The End E assim ajudar nosso amigo Tugas, né? Que a gente está de parceria com ele E como a gente bem falou que o Phantom tá nas regras Eu posso fazer o que eu bem entender aqui Contanto que não seja a palavra ofensiva E assim Alguns de vocês podem pensar que se eu colocar The End aqui nas placas Ele vai falar que é ofensivo Mas Tem que ser ofensivo de acordo com o dicionário Não com o que ele acha, né? Tá, agora eles vão apresentar algumas plaquinhas Vamos fazer aqui Loja de encantamentos e uso de bigorna do LGTJ Ó, sobre a bigorna Coloquei aqui Um uso igual um diamante Só pode usar uma vez Não pode quebrar, coletar ou levar embora Vamos aumentar esse preço Mas esse preço vai, tá bom Pronto Coloquei aqui, olha O uso do rebolo é grátis Cada item encantado igual três diamantes Sobre essas placas aqui Eu vou só organizá-las melhor Peraí, prontinho Arrumei as placas e coloquei um baú de pagamentos Eu acho que agora tá bem legal essa loja E todo mundo que vier isso daqui Vai querer ir pro The End E vai ter a loja melhor Ó o Dático, loja nova Usa aí Opa Que negócio é isso aí, LG? Mano, abrir uma loja Pra galera poder encantar os itens, cara Sério? Eu tô abrindo a minha Ó, The Let A gente pode fazer uma parceria, hein, mano? É, você tinha comentado Que não é sobre a parceria lá É, nós não tô Mas não tocou mais na sua Ó, vamos fazer o seguinte, Lach Deixa em aberto aqui Uma reunião de negócios com você Ultra importante Só peço duas coisas antes dessa reunião Fala Deixa as coisas caras E não vende remendo Não importa o que aconteça, tá bom? Não é pra vender remendo? Ó, por enquanto Só deixa isso combinado entre nós E depois eu marco uma reunião E você vai ter o melhor negócio da sua vida Mano, deixa eu mostrar pra vocês Olha o que também que eu já tenho aí Tá vendo aí Deixa eu ver aqui, ó O remédio é incluído Julgamento, infinidade, afiação Hoje tem bastante coisa, hein, cara Mano, faz o seguinte Só não vende o remendo E deixa tudo bem caro, mano Vai valer a pena Confia em mim, The Let's Confia em mim Mas o pessoal tá louco atrás de remendo, velho Será que eles não Vai querer evitar não? Exatamente Não vai, vai fazer o quê? O único que eles podem fazer Arrancar a sua habilidade de você E você não vai deixar, né? Não vai, lógico que não Então é isso, The Let's Ali, chega aqui Eu tava conversando com o Phantom O que a gente planejou em fazer nessa área? Ah, eu não sei se você vai... Como assim nessa área? Então, é isso que eu quero falar Eu não sei se você vai construir Uma outra loja grandona aqui Mas você tá ligado Que se você construir Você vai tampar a minha, né, velho? E a sua também Ué, mas porque a sua loja tá lá, ué? Como que eu vou tampar a sua loja? Não, a minha loja vai vir pra cá Você quer o meu terreno Ah, entendi, entendi Mas então foi o Phantom Que me vendeu esse terreno aqui Ele falou, mano, constrói o que você quiser Não, mas aí que tá É que você não quer devolver o terreno pra ele E a gente transforma isso aqui numa praça Porque vai valorizar muito a nossa loja A sua loja vai ficar de frente pra uma praça A minha também vai ficar de frente pra uma praça Vai ficar legal, mano Mano, Delete, eu entendo o seu lado Mas assim, eu abri duas lojas nessa brincadeira O Phantom me arrancou 30 diamantes, mano Eu não vou fazer isso de graça nem ferrando Ah, mas se ele não devolver Você não abre mão do terreno, não? Não Você é daquele inquilino Que não abre mão do negócio mesmo, né? Mano, eu comprei O bagulho é meu O cara já passou a faca em mim Me roubou 30 diamantes nessa brincadeira Desde que eu vou fazer um bagulho pra agradar ele Ah, não Ah, não Não, mas eu Depois a gente troca ideia sobre esse negócio de terreno aí Tá, não, não Fechou, fechou, tá? Tamo junto, mano Falou, falou, obrigado Falou A gente falou com o Delete E pode existir uma negociação Afinal O Phantom agitou eu, né? Mais do que justo agiu tá de volta, né? Agora tem uma coisa que eu tava querendo fazer faz tempo aqui Que vai ser bem útil Ó, eu acredito que aqui nessa área da nossa casa não tem mais nada Então pra evitar problemas A gente pode simplesmente tampar aqui Eu ouvi um latido Espera Aqui no Minecraft Nas opções dele Tem essa de legendas ocultas Agora ali na direita embaixo Está aparecendo pra mim todos os sons do Minecraft O que são e de onde vem Eu tenho quase certeza que eu ouvi um latido Eu quero ficar de olho nisso Mano, o jogo fez um barulho e não apareceu aqui na legenda Tá, eu acho que não dá pra confiar muito bem nessa legenda, né? Mas alguma coisa é Tem algo estranho aqui E eu vou descobrir o que é Isso vocês podem ter certeza Eu não vou parar até descobrir Peraí, pera Primeiro eu vou olhar ali fora E depois eu vou fazer uma coisa Eu tenho um plano pra descobrir se tiver alguma coisa aqui Mano, é que é o seguinte Desde que eu comecei a guerra com o House Eu tenho que me preocupar com tudo que acontece Porque eu sempre posso estar correndo perigo Aqui não tem nenhum cachorro Só peixe O único afogado que tem está longe Tá, pera Eu acho que eu tenho aqui em casa O recurso financeiro pra gente fazer um bug de x-ray Com esse bug de x-ray A gente vai conseguir ver debaixo da terra E ver se tem alguma armadilha pra nós Calma aí Tá, na real Eu acho que eu tenho os recursos A gente vai precisar de Duas lajes Pode ser essa Dois blocos de apoio Pode ser lá ser essas Até o Netherrack aqui, né? Pode ser Netherrack E dois pistões O único problema é que Eu não sei se eu tenho redstone Duas redstone Dois ferros Oito pedregulhos E seis tábuas Não, a gente tem tudo Na real Dois desse Dois desse Dois desse E duas alavancas Agora a gente tem tudo O bug de x-ray Ele funciona muito bem Quando você tá olhando pra baixo Se eu fizer o bug aqui Não vai funcionar muito bem Então vamos pra alguma caverna O mais baixo possível Eu suspeito que tem alguma coisa Embaixo da minha base Pera aí Eu já sei onde eu vou Se o House Não tiver tampado A armadilha Que eu fiz pra ele Que eu creio que é uma coisa Que ele não fez Aqui é um caminho perfeito Pra camada mais baixa do Mine E aqui estamos Pistão aqui Bloco, alavanca Laje Pistão aqui Bloco, alavanca Laje Ativa Ativa Bug de x-ray feito Ó, tem ali a estátua do Apu Tem ali a base Que ele tá fazendo Ali ó, tem o Phantom de ouro Aquilo ali Uma lhama Por que tem uma lhama ali? Ali é a nova espacial? Pera, se você ler o negócio Aqui é a minha base Por que tem uma lhama lá? Bom, vamos descobrir depois Gente, olha aquilo Olha os cachorros Tem obsidian Bloco do fim Cachorro De guarda Tem um caminho E ali ó, na estátua do Apu É quase diferente Que a minha casa Ó, ó, olha Isso embaixo da minha casa Precisa fazer um ponto de referência Pra cavar Bom, eu vou na minha base E vou cavar pra baixo, mano Já descobri Mano, eu suspeitei Que podia ser verdade Essa trap Mas eu não achei que era Mano do céu Realmente tem uma base secreta Debaixo da minha casa Tem alguém me espionando Tem alguém querendo acabar comigo É o House? Eu não sei Pode ser o Foca Também daquela época Que ele sequestrou o Mogato Make a Treff Bom, calma aí Vamos cavar aqui, vai Ó, vou colocar o Totem Vou tirar a Elytra Não, vou manter a Elytra Que é mais seguro E vou ficar com o Totem na mão Pronto Ó os cachorros Pera, vamos entrar aqui Tem duas camadas de obsidian Três? Mano do céu Tem um caminho Tem itens Uh, lembrana de Phantom Mano, olha isso Tem alguém realmente morando aqui Mano, tem um exército de cachorros E tem um especial aqui Ó, pensa comigo Pode Blaze pra poção funcionar Frasco de água pra fazer a poção Fungo do Nerd pra fazer ela ligar Olho de aranha Isso é poção de veneno ou de fraqueza? E ó, pombra pra fazer a poção ficar arremessável Pera, aqui Invisibilidade Pera, a pessoa tá fazendo a poção de invisibilidade E de força 2 Mano, seja quem for quem tá fazendo isso Essa pessoa quer acabar comigo Tem uma rota de fuga aqui Pera, primeiro Pra onde vai essa rota de fuga? Mano, Totem na mão Maçã sempre Mano, o que tá acontecendo aqui? Mano, onde isso vai dar? No portal do Nether? Como que eu sei se isso é uma armadilha? Ai, me desejei em sorte Eu vou entrar aqui Eu não tô nem vendo Tá bom? Tamo aqui num túnel do Nether O que tem aqui, mano? O que tá acontecendo? Esse túnel aqui não dá em nada Pera aí, bedrock? A gente tá no topo do Nether Agora tá descendo O que tá acontecendo? De quem é essa base? É do foco ou é do house? Tá? Estamos no Nether E aqui as lojas Bom, só me resta uma coisa Descer aqui e ver aquela entrada Só assim eu vou poder saber de quem é essa base Mano do céu Eu tô muito tenso Tem dois caminhos Tá, primeiro eu vou nesse Tem uma escada Na água, é isso? Isso é uma caverna Onde eu tô? Mano, que lugar é esse? Onde que eu tô? Olha Olha ali É a frente da minha casa aqui Tá, pera, deixa eu voltar pra cá E essa caverna vai dar onde? É perto daquela trepe que fizeram pra mim Tá, então Só resta esse caminho O único problema É que é o que tudo indica É uma base do house Será que é a base do house mesmo? Porque se for Significa que ele já tá planejando a vingança dele contra Nem ferrando É a base do house Mano, ele já tá planejando uma vingança A gente corre perigo Eu preciso me equipar Eu preciso ficar mais forte Urgente Tchau Tchau Tchau